Olá, nós somos a Gérius Band Esse aqui é o Gério, responsável pela banda E hoje nós vamos fazer um Pupurrid especial Anos 80 Nacional, Rock Anos 80 Nacional Espero que vocês curtam Muito bom dia, boa tarde ou boa noite Independente do horário que você esteja vendo isso Valeu Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? Agora fica comigo E não, não desgruda de mim Vê se ao menos me engole, baby Não me mastigue assim Canivais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem gramas, sem gramas Por que que a gente é assim? Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Tudo pra me conquistar Você tem apenas um segundo Ou um segundo Pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby A vida inteira Pra me demorar Pra me demorar Mais uma dose É claro que eu tô afim É claro que eu tô afim Você tem apenas um segundo Você tem apenas um segundo Ou um segundo Pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby A vida inteira Pra me demorar Pra me demorar É claro que eu tô afim Vox 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E já vou andando Amanhã acordo cedo E preciso ir embora Eu queria ter você Mas acho que já vou andando Outro dia pode ser Mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa fada Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa fada E já está ficando tarde E eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia E estou me transbordando Você pensa que sou louco Mas estou só delirando Você pensa que sou tolo Mas estou só te olhando Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa fada Mas não com essa fada O mundo está em sua mão, frio e garoa na escuridão Sem São Paulo, o meu dono é a solidão Diga sim, que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é a solidão Diga sim, que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno deu meu coração O meu mundo está em sua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo, o meu dono é a solidão Diga sim, que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é a solidão Diga sim, que eu digo não Quem é seu dono? Ninguém, São Paulo Quem é seu dono? Ninguém, São Paulo Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração O meu mundo está em sua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo, o meu dono é a solidão Diga sim, que eu digo não Sem São Paulo, o meu dono é a solidão Diga sim, que eu digo não Diga sim, que eu digo não Desperta, São Paulo Desperta, São Paulo Ah, que fofinho! Diga sim, que eu digo não Diga sim, que eu digo não Diga sim, que eu digo não Digo sim, que eu digo não Proliferando ódio e destruição Pelos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários em missões, suicidas Crianças matando, crianças inimigas Generais de todas as nações, fatas unidas Com decorações, documentão na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Missionários de um mundo vagão Proliferando ódio e destruição Pelos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários em missões, suicidas Crianças matando, crianças inimigas Generais de todas as nações, fatas unidas Com decorações, documentão na nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Vindo de todas as partes Indo pra lugar algum Assim caminha a raça humana Se devorando um a um Gritei para o horizonte Ele não me respondeu E então fechei os olhos Sua voz Assim me bateu Assim me bateu Oh, 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 oh Ah, 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 ah Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Já não sei se quero, eu acho que não quero Eu me cansei de namorar É a história de uma só Zorani tem a dó, eu quero mais é variar Fica cozinhar, ia, 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 ia Na minha orelha Chateia Eu já não aguento mais Quero fazer o que me der na telha Zorani pensa que não me pentelha Já não sei se quero, eu acho que não quero Eu me cansei de namorar É história de uma só, Zoraide tem a dó, eu quero mais avaliar Fica a coisa que é Na minha orelha, me chateia Eu já não aguento mais, quero fazer o que me der na telha Zoraide, vê se não me vendelha Zoraide! Para com a história chata, que coisa mais chata Eu não quero me casar, só porque já foi legal E etc e tal, não quer dizer que eu vou encarar Fica juntando enxoval, pede um fogão de natal Diz que eu me visto mal, que eu sou um cara chulé Que mulher Eu já não aguento mais, quero fazer aquilo que eu quiser Zoraide, larga do meu pé Ô Zoraide! Já não sei se quero, eu acho que não quero Eu me cansei de namorar Já não sei se quero, eu acho que não quero Eu me cansei de namorar Já não sei se quero, eu acho que não quero Eu me cansei de namorar Já não sei se quero, eu acho que não quero Eu me cansei de namorar Zoraide Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Com números do lado, dentro dois ou três parados Assassinos armados, uniformizados Veraneio, vascaína, endobrando a esquina O que pobre quando nasce, um instinto assassino Sabe o que vai ser quando crescer de menino Mas não vai roubar ou marginal pra matar Papai, eu quero ser policial quando eu crescer Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Com números do lado, dentro dois ou três parados Assassinos armados, uniformizados Veraneio, vascaína, endobrando a esquina Ele tem que o fogo em cima é melhor sair da frente Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente Com uma arma na mão, eu boto fogo no país Se não vai ter problema, eu sei, estou do lado da lei Cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho Com números do lado, dentro dois ou três parados Assassinos armados, uniformizados Veraneio, vascaína, endobrando a esquina Veraneio, vascaína, endobrando a esquina Veraneio, vascaína, endobrando a esquina Yahoo! Eu nunca tive nada com jornada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história E ficava excitada quando pegava na lança E do beijo que deu na rainha da França Agora todos pensam que fui eu que acremei Mas eu não sou piromaníaco Mas eu não sou piromaníaco Eu juro que não sei Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada Eu nunca tive nada, nada, nada Com jornada Nós só nos encontramos Pra passear no parque Ela me falou Que andava ouvindo vozes Que pra conseguir dormir Sempre tomava algumas doses Uma rede internacional Iludiu aquela menina Prometendo a todo custo Transformá-la em heroína Agora eu tô entregue A CIA e a KGB Eles querem que eu confesse Mas eu nem sei o que Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada Eu, eu não matei jornada Eu, eu não matei jornada Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada Não, não fui eu, não, 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 não Não, não fui eu, não, não, não Fui eu, não, 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 não Fui eu, não, 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 não Ontem eu nem a vi Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alibi Mas eu, eu não matei jornada A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu Saber o que passava no seu coração O que você fazia era certo ou não E ela vinha se perder Olhando o sol se pôr E vi na romântico morrer de amor Me lembrando na janela tudo o que viveu Pedindo não ver os erros se cometeu E assim Tanto faz Se herói não apareceu E aí Nada mais A vida não é filme, você não entendeu A vida não é filme, você não entendeu De todos os seus sonhos não restou nenhum Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu E só você não viu, não era filme algum E a mocinha se perdeu E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr E final romântico morrer de amor Me lembrando na janela tudo o que viveu Pedindo não ver os erros que começou E assim Tanto faz Se herói não apareceu E aí Nada mais Assim Tanto faz Se herói não apareceu E aí Nada mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Woohoohoo! Eu não descanso nem durante o sono, não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir Eu não descanso nem durante o sono, não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir São sete garotas, vim vaqueirando o dia inteiro Seja no trabalho, no carro ou no banheiro As sete garotas, que tremenda confusão Mas elas querem meu carinho, querem o meu amor Só querem o meu amor, só querem o meu amor Elas querem o meu sangue e o meu calor Só querem o meu amor, só querem o meu São como vampiras numa fita de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou São como vampiras numa fita de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar Mas o meu broto morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de um outro perfume E ela chora e vai embora Eu só quero o seu carinho, quero o seu amor Só quero o seu amor, só quero o seu amor Eu só quero o seu sangue, quero o seu calor Só quero o seu amor Sou como vampiro numa fita de terror Eu só quero o seu amor, só quero o seu amor Eu só quero o seu amor, só quero o seu amor Só quero o seu amor, só quero o seu amor Não quero mais saber, não quero mais saber de ninguém Só quero o seu amor, só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Não é, não é, não Não é, não é, não Não é mais duas, hein O que é isso? 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 Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando será? E cadê a esmola? E nós estamos sem perceber Aquele abençoado poderia ter sido você Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso vigiar teu carro Te pedir trocados Engraja seus sapatos Posso Vigiar teu carro Te pedir trocados Engraja seus sapatos Sei, não é nossa culpa Fazemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Cadê sua fração? Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama Eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Dá pra saia da tua mãe E deixa meu colchão Ela é pronate De pentelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida Tá me beijando a hora E sei que se fossem Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de padre Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Seu namoro é na folhinha Mulher de padre Põe fermento Põe as bombas Qualquer coisa que aumente A deixe bem maior Que o sol Pouca gente sabe Que na noite o frio É quente O que é que eu acende Até sem luz Dá pra te enxergar O lençol Fazendo um congo blues É pena eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente Que lá vem chumbo Que lá vem chumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de foz Complicada e perfeitinha Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de foz Muito obrigado pela paciência Pela receptividade Agradecemos de coração A Prefeitura de Barueri E a Secretaria de Cultura Para agilizar esse lado Para todo mundo Que está vivendo de música Que está passando De música não só de música Da parte cultural Que está passando Por essa fase muito complicada Com tudo que está rolando Obrigado mesmo Bom dia, boa tarde Boa noite para vocês Até a próxima Boa noite para vocês